A Maria ganhou um novo celular, que é um Galaxy A3 Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, tem que dar um like Se inscrever aqui no canal, mas tem que deixar muito, muito like Pra gente trazer mais vídeos, mostrando as coisas que a gente comprou no Mercado Livre E chegou bem rapidinho, pessoal, levou um dia só Foi pago mil reais Então, agora a gente vai mostrar pra vocês Bora lá Dei uma ajeitadinha no meu celular Já colocaram película, já baixei um joguinho É, pra ficar mais legalzinho pra vocês verem, né? Sim, e aqui tem minha capinha É uma capinha azul e por dentro é de veludinho Ela é fofinha por dentro Por dentro é de veludinho Fofinha, eu mostro pra pessoa Legal É um noivo Galaxy A3 Vamos tirar Aqui é rápido E nasceu a criança Aqui a gente tem uma câmera Câmera dupla de até 40 mil Ah é É megapixels Megapixels É 48 mil megapixels É as duas câmeras que ele tem É Aqui tem selfie de 5 megapixels Aqui ó, tela infinita de 6.5 Bateria absurda Bateria absurda 5 mil Absurda? Absurda E tem dois chips E tem dois chips E ainda tem espaço pra cartão de memória Se você quiser aumentar a memória dele Gente, veio esse carregadorzinho branco É E aqui ó, tem a chavinha Não é comercial da Samsung Mas poderia ser Samsung Mas poderia ser Samsung Faça uma parceria com nós É Faz aí ó A gente tá fazendo propaganda No seu celular Olha lá Vamos mostrar agora Olha lá pessoal Pessoal Aqui tem o Samsung Gente, esse celular é quase a mesma marca da minha mãe Gente, ele tem glitter Tá vendo como ele é brilhoso? Sim, ele tem Ela vai pôr a capinha Com a capinha Ficou muito legal, né? Olha que bonitinho Olha o meu iPhone O Samsung e Galaxy Maravigodem, né? Sim, bora abrir? Bora Olha só gente O fundo e parede dele é Branco Vamos abrir Agora a Maria vai gravar com o gravador de tela Gente, eu salvei aqui ó Meus aplicativos que eu uso pra fazer meus vídeos Aqui é pessoal Coisa pessoal Aqui tem o meu joguinho Que eu jogo bastante Que eu jogo bastante também E aqui tem algumas coisas aleatórias E aqui é o lugar que tem mais jogos Qual jogo que tem? Tem Makeup Artist Mas o meu favorito é esse Qual que é? Heart Challenge E você tem quantos jogos aí? A memória ainda? Agora deixa eu ver Nossa, vamos contar quantos aplicativos você tem 9 10, 12, 12, 12, 13, 14, 15 16, 17, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Contando os jogos 26 26 aplicativos Então é muito legal, né? Sim E o que eu mais uso Entre esses é o Roblox Entrar Meu nick é Maria Blox S2 Mas é salvo como Clara Então se vocês querem jogar Roblox Vem lá E aqui ó Esse é meu perfil O Roblox é mais que lindo que linda Vou mostrar pra vocês Olha que batomção Então vocês querem jogar Roblox Só com a Maria Então pessoal Gostaram do meu novo celular? O que vocês acharam? Se vocês tiverem gostado Tem que dar muito like E se inscrever aqui no canal Eu sou a Maria Clara Eu sou a Bia E hoje já está aqui no Bindu E a gente está vendendo a rifa Um real Vendendo cartelas 3 por 5 E ganha uma de brinde Com todos os preços Bem mudada esta Com as Caudete Com a Soely Com a Neguinha Com a filha dela Caísa Oi A Alzinha Estamos aqui com a Dona Francisquinha Olha pessoal Pastelzinho Tudo bom, Nico? Dá um oi pro pessoal Oi Tudo bom? Tudo bom, Dona Francisquinha? O que você está fazendo? Castelo Vai ficar bom? Ela está passando um cafezinho Tem burro Pessoal Daqui a pouco nós voltamos Pessoal, vocês marcam assim ou assim? Tá vendo? Olha lá pessoal, vinte e seis Vem vinte e seis Pra manter Ai, que bonitinho E o Carlos Ela vem só para comer no bingo da vó dela? Não Vale de falar sim A vó dela ainda briga Olha aí Olha Gostando do bingo da sua vó, Maria? A vã do Tá bom o bingo dela? E os dele tão bom? A minha madrinha só ganhou, mas tá bom Esta tarde da amizade da vó Ai, que delícia Esta tarde da amizade Isto aqui foi o que sobrou A Maria ali, ó Eu deixei eles trabalhando E vim filmar, ó Cabando o bingo Né? Tem um cachorro aqui Oi, cachorro Tudo bem? Olha, gente Que simpático, né? Tudo bom? Ficamos de motorista E aí a gente vai lá, pô Bom, já a Maria comprou uma Lembrancinha, né? Aham, aqui é o símbolo da Katsuki, aqui é o meu espada. Katsuki é um grupo que pega... Olha lá, pessoal, agora a gente vai lá para o Monge. Que lindo, né? Muito bom. Super recomendo, venha nessa exposição. A Almoçá vai comprar um açaí para a Maria. Eu ainda disse assim, eu quero meu açaí. O que você está comendo? Mostra para o pessoal. Mostra o vidrinho, a cantinho do ar está... Onze reais, né? Onze reais. A gente está indo lá no Monge. Melhor açaí que eu já comi. A igreja. Venham passear para lá porque é muito gostoso. Nossa. Olha só, gente. O Gustavo deixou o nosso carro por último e agora... Nossa, não sei que eu lembro de andar. É? Vocês não queriam andar? Não, eu não queria andar. Olha só, estamos chegando. Chegando. É bonito aqui. Não jantei hoje aqui. Aproveitando o passeio. Olha, nós já estamos entrando no parque. É muito gostoso aqui. A gente chega ali, se identifica e só vai aproveitar o passeio. Vem ali, né? Contar as coisas. Aqui tem um quadro explicativo. Contando a história sobre as rochas. Vamos. Vamos. Só aqui. Um lugarzinho de oração, acende vela. Onde que tu não vem, né? Gente, não pode tocar. Estão vendo que a gente amarda e risco vindo. Meu Deus do céu. Olha, já começou aqui. Deixa eu ver. Descei e subi esses caras todo dia correndo. É só que tem uma grutinha. Um grutinho. Espera aí. Opa. O que é? Foi. 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 O chão que eu fiz com um monte. Tá preenchido aqui. Agora eu pego um de louça lá em cima. Dia de ma... Só sai o velho. Não se vamos. Aqui é a biquinha. Aqui é a biquinha, né? É muita fé na água do monge, né? A gente não trouxe limpo, gente. Chegamos na feição, não. Até a fosfora morreu. Mas se você pegar, essa aqui não é a mesma coisa? Não, né? A água da... Já caída e essa... Aqui é direto na da ponte. É da pedra, né? A hortemônia tá ali. Tem uma parte de terra e não tem nada. É limpinha, aquela ali já é mais limpinha. Limpinha também, é a água do meu sol. O segredo da beleza? Passa a água. É, ele passa toda vez que vem aqui, ó. Por isso que aparece que tem 23, né? É mesmo. Perdi, irmão, jovem. Aqui, ó. É bem legal. Eu passei um pouquinho de água pra limpar o rosto. Pra rejuvenescer. Limpar o rosto. Ó, tá chovendo ali, ó. É a água da pedra que tá caindo. Ai, que legal. Ó, Maria. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Chove, tipo chuva. A água lá descipa. Aqui é de chão. Ó, é um paredão. Ali ainda tem mais. Gente, eu tô te arriscando. Vamos mostrar essa frila pra você. Estamos muito carinho, né? Gente, é muito legal experiência de vir aqui. Ó, tá vendo? Vamos dar o dia melhor e não se quer. Puxa, vai se já firmar, tá? Vai, Maria. Na palma? Tá passando junto com o meu colar aqui, ó. Tá dentro do lado. Tá dentro do lado do lado. Não, cacau, gente. Não vai ser ruim de eu subir. Viu, mano? Gente, a mãe chegou aqui? Tá. Aí, agora? Ajuda. Ainda tá subindo. Olha lá como que é. Mas é bonito, né? Aí a gente vai ter um peado. Tem. Olha lá. Lá da pedra. Cuidado. Tem que ir cuidar que é lindo. Tem. Tem aqui que tem água. Tem mais, né? É a minha vontade. Faz mais uma subidinha. Lá, né? Você vai subir mais. Aqui, ó. Ali, ó. Tem gente que vê a santa. Como aquela é? Não sabe a gente. Tu não tá vendo uma santa ali, Maria? Não. Eu tô vendo a santa. Aponta com o dedo. Eu tô vendo a santa lá. É uma santa branquinha. Tá branquinha. Olha que legal, né? Olha ali, ó. Tem ali a santa manha parecida. Tem a santa manha parecida ali. Mas um baio ali. Agora vamos voltar? Vamos. Você viu? Vamos voltar? Três. Um sorvete maravilhoso. Mostra o teu sorvete, Maria. Tá delicioso? Olha. Olha. Ele ficou pertinho do... Carasarão do falecido Rachid. Olha que bacana, ó. Nossa. É muito legal. Vamos mostrar lá pro pessoal. O que que é esse aqui, Maria? Que lindo, né? Ai, que lindo. Oh, que fofinho. Lindo. Ai, um dinossauro bebê. Não tem como não se render, né? Não derreter o coraçãozinho da Maria, ó. Só um desce pra nós. Ai, que fofinho. Gente, esse tá brabo, né, Maria? Cuidado com a tua mão. Ele vai morder você. Que amor, né? Olha só. É baixado. É baixado. Esse é... É, Maria. Você é grande. Você não é grande? Só? Grandão. Eu sou um ovo. Eu sou um ovo da verossalha. Nossa, olha os ovos. Olha, vai embora. Pega um pra nós. Los ovo. Olha os cães. Eu sou um ovo. Olha o seu ovo. Olha o seu ovo. Oi Ana, tudo bom? Tem um montão de venda Nasceu Faça o nascimento do dinossauro Tem uma mão de um dinossauro A outra mão de um sorvete Não é o dinossauro É a Maria Gente, está muito bonito aqui A gente convida vocês para vir ver Olha que legal Fazer as crianças Não tem rua, não tem movimento Não tem perigo, não é Maria? Sim, também tem novas vendas ali Olha lá Que lindo Então a gente está convidando vocês Venham ver os dinossauros aqui de Campo do Tenente Tem galera Tem um dinossauro ali Não é Maria? Vai ali partindo Ele não cai, não é? Nossa, essa menina é muito corajosa Parabéns Então, vamos lá Tem uma brabuleta na perna do Demogorgon Ai, que romântico Que lindo, né? Vamos ver mais? Muito Stranger Things, ó Tocou o telefone? Maria, atenda Não Está tocando o telefone, atenda É pra você? A mão Quem que é? É Demogorgon Força, Coringa Força Quase Não atrapalhe ele Quem vai querer Que vergonha Põe ele de novo Vamos ver se ele consegue Vai lá de novo Vai lá, super herói Olha o Japão Oi, Coringa Tudo bom? Tudo É a tua festa? Por que ele está aí no mês Ele é um É a festa do aniversário dele? É a festa do aniversário dele? É a festa do aniversário dele? Que legal, né? Estamos aqui, ó No Japão Como que é? Tem um celular ali De quem será? Vai lá, então Olha, tem uma espada ali Dá pra pôr o kimono, ó Faz que nem o Naruto Assim que fica super poderoso Eu não sou nada É, faz que você vira o Naruto Deixa eu ver se eu consigo multiplicar você Vai Devolveu a espada ali Olha lá, o Coringa se deu bem Por que você está? Uma arlequina? Não Ai, que legal Caralho 3, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0 É o Coringa É o Coringa, viu? Olha lá É o Coringa É, hoje É, verdade Viu? Alguma coisa Está acontecendo, né? O cantinho o Edu fez, ó O que significado Que tem esse desenho, Edu? É, o lance do Ponyx Aqui, né? Peguei um personagem Incristo Dos últimos anos Gente, eu vou mostrar o personagem Que ele se inspirou, tá? Oh, 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 oh É isso aí Aqui, vamos lá Tony Stark Playboy, gênio Milionário, filantro É, muito bem E o Doctor Stranger Quais conhecido como Doctor Estranho Da Marvel Ah, os heróis da Marvel São Paulo, Gwande, Paisson General Street Fighter Nossa, muito legal, isso aí, muito obrigada, vamos parar Homem-Aranha, tudo bom Homem-Aranha? Muito bem, Homem-Aranha, nós temos um canal lá no YouTube, mandem um abraço para os nossos unicórninhos lá, família Unicórnio, um grande abraço do Miles Morales Curitibano, é isso aí, muito bem, obrigado, a hora da boia, pizza, frio, quentinho, fresquinho, meu Deus, que bom, o Coringa ficou apaixonado, né, quem é a sua alma gêmea, alertina, olha quem chegou aí, quem que é você mesmo, que eu esqueci, gente, eles passam até o passarinho, meu Deus, os Homem-Aranha chegaram aqui, oi Homem-Aranha, Oi, tudo bom Homem-Aranha? Tudo bem? Você me conhece? Conheço, só eu tô... Eu tô muito feita... Meu Deus, a minha aranha está se saindo ali. Está porque está do lado de uma moça bonita. Pronta, é uma sandália de calço alto, olha só. Vire para o pessoal ver, olha que lindo, que chique. O que vocês acharam do look da Maria? Coloquem nos comentários, olha que lindos as formandinhas. Lindo, não é? Perfeito, muito lindo. O que você achou a passaca? Aprovado? O que você achou a passaca? O que você achou a passaca? O que você achou a passaca? O que você achou? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Música Bom gente, voltei agora e já estou toda descalça, acabada E agora está na chique de escador E essa foi a fala mais extensa Ó gente, aqui ó, vou mostrar aqui ó Certificamos que a aluna Maria Clara Xavier da Silva concluiu com carinho e dedicação E o ensino fundamental Adquirindo conhecimento e desempenho com exito ao seu papel de aluna no quinto ano E aí, o que mais você ganhou? Doce, só que eu já comi dois É, já comi os doces, né? Ó, mas ainda tem É uma caneca cheia de doce Mostra a frente da caneta que tem É, da Guita Ó, aqui ó Formandos E eu ganhei essa camisa também Viu? Então hoje foi até o dia, né? É Tem assim Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês Tudo Olha lá, pessoal, tá aqui encontrando Olha, e aqui tem três, ó Um, dois, dois, um, um, dois Aqui ó Aqui ó Que lindo Procurando com frente Com frente, se procurar bem Tudo bom? Tem lápis, né? Olha Olha Tem lápis Isso Vai pegar esse aí? Sim, eu quero pegar a máscara Aqui ó, aqui tem canetinha, ó Olha Olha, Maria, essas estão bem boas É Uhum Aí elas tem um peço bem boas Uhum Aqui, ó Uhum, ó Mas não tem muita caneta Aqui ó Sim Um, dois, três Proalto já comprei No caso eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Eu comprei a minha mochila Que eu mostrei pra vocês Ó Aqui ó Ela tem um chaveirinho de ursinho E aqui ó Ela tem um Borso, né? Aqui nos cantos Tem como colocar As garrafinhas E aqui ó Tem como abrir A mochila Deixa eu ver aqui Vamos ver se ela é grande Olha Olha, é bem grande Tem negócio aqui ó Tem um bolso Nossa Tem um montão de repartição Aqui tem um bolso E ó Nossa, e aqui atrás? Tem outro bolso Nossa, é muito boa, né? Sim, eu gostei E ela custou cento e Quarenta e nove reais Cento e cinquenta reais Isso Tem mais um bolso Abre aqui ó Legal, né? Aperta aí E puxa Eu gostei dessa mochila Ela foi bem carinha Mas ela foi boa Ó Um zinho Que eu vou Pelo cruz Bem, essa A gente não comprou muito material Porque a Maria vai ganhar da prefeitura Então Vocês vão ganhar um Que Então a gente comprou só O necessário Uhum E olha só Ficou a primeira mochila Ok Finalzinho Eu peguei de dois repartimentos Que eu achei com três Foi muito caro Nossa, tava muito caro Tava Quinta reais E esse daqui ó Tá Tá doze reais Imagina É mais grato É Agora Tem um Aqui Daí a Maria tem um final Que tá bem bom ainda Olha Que legal Estourou Estourou Aqui é maior E aqui é menor Isso E tipo Aqui é pras canetinhas Esse grafite Eu vou escrever Olha Que legal É uma lapiseira Ganhar E canetinha A Maria ainda tem Bastante canetinha Sim, mas eu comprei Só pra Reforçar Vamos ver as cores Olha A pontinha Bem Pequena Vou mostrar Olha A Maria Será que vai ficar Por aqui Que bonito Sim Ele tem uma borrachinha Vou mostrar pra vocês Apagou O corretivo Vamos abrir Abre aí Produção Dois mil anos Depois Me ajuda Vamos tirar Marca a testa Pra marcar Tipo Eu gosto Se gostar Se gostar Se gostar Tem que dar Um like Se inscreve Aqui no canal Pupicolé Rosa Tudo bom? Espero que sim Bom Hoje é meu primeiro dia de aula Dia 7 de fevereiro E olha só Quem já entrou No meu quarto Olha só Meu espectador Ele tá andando Que chique E ele tá Menino Coloquei aqui Minha roupa Vou mostrar pra vocês Um baletão azul De pucolé Aqui O antigo Uniforme da escola Que eu não tenho Novo Que vão dar E a calça da escola E o tênis Rosa De sempre Pessoal Ainda não chegou A minha janela Deitar esse negócio aí Por isso Estou O dente E troquei de roupa E tive que trocar a calça Porque ela Meio que Diminui Será que você cresceu? Não Gente O que que é isso? Solta A mãe também Está adorando O meu quarto Oi Ele tá meio que Ignorando Mãe O gato Ai o gato O gato Ele não para de entrar No meu quarto Acho que é aquele lugar Favorito Dele Aqui Acho que é o paraíso Ele acha Ali Foi para trás Guarda a roupa Vou colocar a minha lá atrás Narração Por favor O gato Se Tirar nosso porco É bem no meio Gente Gente O que que é isso? Um furinho na meia Não 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 louco Meu Deus Maria Que gato terrível Vamos levar Aqui nesse bolsinho Onde que está o meu ursinho Para nos aproximarmos Dois alquimgel Só Um é do colégio Que a mãe trabalha E essa aqui A mãe ganhou Sim E essa que eu comprei Daí eu estou levando dois Por causa assim Acabar um Eu tenho o outro Eu adoro essa mochila Sabe o motivo, mãe? Hum O ursinho de decoração E o espaço que ela tem Nessa camada aqui, ó Ela tem vários bolsinhos Aqui Eu coloquei meus dois penais Aqui, ó Nesse bolsinho Superior, ó E esse daqui Eu coloquei o caderninho Que eu ganhei da mãe, ó É Que eu ganhei lá na escola Para a Maria levar Porque eles vão dar Material escolar, né? Sim Mas caso não derem no dia Tem um caderninho Para escrever Daí Vamos guardar A garrafinha d'água E uma máscara reserva, né? Eu vou levar A mochila na mão Gente, a casa está aí Oi, Jubiscréia Olha a garrafinha Pegada cachorro Eles posam aqui Nossa Olha lá O povo estão lá esperando A Maria A Maria vai com o ônibus Escolar da prefeitura Que a gente pega aqui na frente Pessoal, o ônibus passou E a Maria está Trolando a minha mãe Isso mesmo, pessoal Primeira vez Que eu vou trollar A minha mãe Em 2022 Sabe o porquê? Vocês sabem que a minha Caderninha chamada Peter A princesa de Juju Ela faleceu, né? Se é um lugar melhor Daí A minha mãe quer muito Mas muito Um Peter Suspente Daí Ela sempre quis comprar Um Peter E estava falando Que ela queria Um Pink Peter Daí eu tive A grande ideia Eu vou trollar ela Falando que eu comprei Um Peter Mas na verdade Eu vou comprar Um Peter Tipo Isso mesmo Você queria um Peter? Lembra Então a gente ganhou um Peter Já viu? Sim Quem que deu? Uma moça lá Que meu pai Ajudava muito O marido dela Ai que legal Tem foto pra mim ver? Tenho Peraí que eu vou pegar Ai gente Que lindo É igual a Pink É igualzinho Só de filho Ai que lindo Quando que você vai buscar? Hoje Olha pessoal Que amor Eu amei Então vai lá buscar Daí compre ração Já pra ela Tá bom? Quer dizer pra ele Então tá bom Vai ligeira Muito alegre Porque a Maria vai trazer Uma Pincher Pra mim Um Pincher E eu vou ficar esperando ela Quando ela chegar Com o Pincher Eu mostro pra vocês Tá bom? Ai Maria Tô ansiosa Ai eu vou colocar Aqui Tá bom Não entende Meu Deus Isso aqui não é uma Pincher É um Pitbull É um Pitbull É um Pitbull É um Pitbull Eu te trolei Gente É um Pitbull Nossa Olha que bonitinho Ai gente Vou chegar Dá oi pra câmera Oi pessoal Tudo bem? Sou novo integrante Do canal Mas eu queria Um Pincher E agora? É um Pitbull Eu te trolei Mas ela vai me morder? Não Ela ainda é bem pequenininha Mãezinha Vamos por ela no chão Pessoal Olha o tipo Do Pincher Que me trouxeram Um Pitbull Olha o rabinho Chacoalhento Essa é uma Ele é num Pesque Olha o tipo Do cachorro Gente do céu Que nome Será que damos Frele? Chachicho Eu vou dar o nome dele Pra ele De chachicho Que nome Que nome Amei É um Pitbull Se você tirar O bu Fica Um Pitbull Um Pitbull Ele é muito Fofo Nossa Pessoal Coloca nos comentários Maria Olha só Que ele é Ui Correu de medo Correu de medo Fugiu Pessoal A Maria Buscou O nosso Pitbull Olha Oi pessoal Tudo bem Olha que bonitinho Gente Olha Marronzinho Olha Tem uma Viruguinha Tem um bocão Abra o bocão Pra só ver Uau 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 Ele é muito pesado Muito pesado Olha lá Que bonitinho Ele é marrom O olhinho azul Pintadinho Ele é fofo Ele tem um rabinho branquinho Aqui a pontinha do rabinho Ele tá meio com medo E olha só O que eu achei aqui Peraí que eu vou ter que ligar o flash Porque tá escuro demais Gente Eu achei isso daqui Debaixo Tem ali Será Não sei Bora pegar Vai A palagem estava guardada Nossa Quatro quadrinhos Uma caixa de bombom E um ovo da Paquera Nossa Que sorte né Sim Tomando Um quadrinho Pai tá aqui Tomando um chimarrão E o que que você Opa Opa Soca tá comendo os pé Tá gostoso de pé Pa Soca É muito gostoso de pé Já jogando Oblux Diga Oi pessoal Olha o Pa Soca Tá dando um oi pra vocês Oi pessoal Tudo pó Tudo pó E eu vou tomar esse refrezinho aqui Água da serra Que é muito bom Então bora almoçar comigo Eu acho que a gente está indo na casa da minha avó Ah não Buri Sim Eu estou gravando aqui E a gente indo Lá nós estamos indo para Buri Olha só gente Olha o meu ovo de Páscoa Olha o meu ovo de Páscoa Olha o meu ovo de Páscoa Que eu ganhei da avó Lindo Maravilha A avó não quer dar um oi pra galera Dê um oi pro pessoal Ela não fica triste com você Aqui eu vou mostrar Tomara que o passarinho não tenha saído Gente Que eu vi um passarinho aqui Bem pequenininho Ah ele fugiu O café aqui na minha avó Ela nos trata bem Olha como nós passamos o mar aqui Quando nós vamos Eu estou assistindo aqui Esse filme E eu coloquei ele na minha refeição Em cima da mesa Dá oi pro pessoal Como? Dá oi pro pessoal Oi Eu quero você Que lindo A vizinha disse que o Pitoc é tão inteligente Sabe por que? Aê Pessoal chegamos em casa Olha lá Vamos catar o Pinhão Olha lá Olha lá Olha lá O pai vai cortar Quebra Pouco Pinhão Só pinhão Só pinhão Braúdo Gente A gente vai Vai Olha que coisa mais linda Pessoal Olha Desfalhando A gente ganhou da vó Aqui no sul É assim Pinhãozinho Coitadinho Ele gosta de Ele quer comer Pinhão Olha que delícia O vó de morar no sul No sul é assim O sul deu vontade de comer um pinhão Ele vai no mato Tira Olha que coisa mais linda A gente sobe no pinheiro Tira Dá um pá Cai no chão Os pinhão Nós come Hoje o nosso dia da páscoa Está sendo agitado Comer pinhão Melhor sonho Sonhei Quanto que der Agora a gente vai pôr para cozinhar Olha aqui Pinhão A gente põe um pouco de sal E vai pôr na pressão Uns 40 minutos Agora a produção vai abrir Quando? Tem 40 minutos Olha Pinhãozinho Cozinha 40 minutos Vou saber que o pinhão está cozido Ele parte do lado Quer ver? Deixa eu Façar um Delícia Pinhão Bora se deliciar Agora Muito bom Saudade de um pinhão Aqui no meu quarto Comendo um chocolatinho Tomando tadinho Comendo pipoteca E assistindo Natasha Pando Com roupa já está Pronta Aqui a camisa amarela da escola Para quem não viu o vídeo Eu mostrei meu novo uniforme A calça Porque está meio friozinho E o suéter E a jaqueta E agora eu vou vestir E eu já volto Gente, eu estou passando perfume Já está pronta? Sim Então, gente Ficou assim Maria já está pronta Maria já está pronta O tênis não é verde Mas eu tenho que a flor de casa Olha lá, pessoal O Paçoca Diga oi para o pessoal Bom dia Bom dia Que o sol já nasceu Lá na fazendinha Coitadinho Está tudo embotado Pegou catapora Oi Tudo bem, Paçoca? Gente, o Paçoca Ele pegou catapora Por isso que eu estou fazendo Catapora animal É assim Esse é o nosso Tá? Soca Olha só, pessoal É desse jeito, olha Gente, eu já vou indo para o ponto Tchau A gente arruma um cachorro Para cuidar da casa Ele cuida mais do sofá O que você está fazendo aí, pessoal? Quem tem que cuidar dele É nós, na verdade Bom dia Gente, então Eu já vou indo para a escola Tchau Tchau Gente, vocês viram a minha apresentação? Gostaram? Eu já cheguei em casa Onde forno está aqui, olha Eu tirei já Onde forno Coloquei um pijaminha, né? Mas então Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado A minha apresentação E posso contar O que aconteceu De tanto Sabe, gente A mãe não filmou Tal Mas eu acho que ela filmou Eu dei um bis Para a mãe E a nossa professora Nos deu pirulito O que era o lanche? Cachorro quente Nossa Então hoje foi um dia especial Minha roupa Esse vestido aqui Essa jaqueta Viu? E Essa Leg E um calçado Então Bora vestir? 3, 2, 1 Vira para o pessoal ver Olha que lindo Vira lá de frente Agora Bonita, né? Agora é a hora da Prontinha Pessoal, a gente está indo, né? Pessoal, vocês estão escutando o barulho? Vamos mostrar para eles O que tem ali em cima Olha Tempo Que o tempo Não engoliu Uma burra De pariu Ai Pessoal Ai Ainda tem espaço de sobra Para dançar Vira para a tinta Com você Vamos Vamos Ajustar A Íentos A Íentos Música 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 Música